A TV Agito veio aqui na cidade de Araras conferir o que rolou no show de Zeneto e Cristiano. E depois do show eu conversei com eles. Confira a seguir. E aqui no Camarim eu converso com a dupla sertaneja Zeneto. Zeneto e Cristiano, primeiramente eu gostaria de parabenizar o show, foram ótimos como sempre. E Zeneto, eu gostaria de saber como é que eu vou estar aqui na cidade de Araras depois de 3 anos e ver uma multidão de pessoas cantando todas as canções de vocês. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado desde já pela presença. Muito obrigado pelo carinho. Agradecer a toda a galera de Araras que essa noite foi inesquecível para a gente. Bom, sem dúvida nenhuma a gente ficou muito emocionado porque na noite que a gente veio aqui com o Zé Ricardo e o Thiago, como eu falei lá no palco, a gente viu essa galera tudo cantando as músicas do pessoal lá do Zé Ricardo e do Thiago. E a gente falou, será que um dia isso vai acontecer com a gente? Graças a Deus a gente chegou aqui e recebeu o mesmo carinho. Então o povo de Araras está de parabéns. Muito obrigado por ter deixado essa noite ainda mais bonita com a gente. Cris, vocês fizeram parceria com Henrique e Juliano, Humberto e Ronaldo. Tem outra dupla sertaneja que vocês gostariam de fazer parceria? Primeiramente, boa noite. Cara, sim. Se fosse para analisar em questão de participação e tal, a gente tem várias vontades. Por exemplo, estamos em Chororó, o Bruno e o Marrone a gente é muito fã e tal. É o próprio Daniel. Mas recentemente a gente conheceu, realizou um sonho que era conhecer o Jorge e o Matheus, que é uma dupla que a gente gosta. Então assim, a gente também, são dois caras que superou as nossas expectativas. A gente sempre achou que fosse ser bom, mas conhecê-los foi melhor ainda. Foi muito bom mesmo. Então são dois caras que a gente admira muito. E é isso que a gente sonha um dia em ter parceria, quem sabe. Que essa vez eu tô mal, só porque é minha pão, amor. Pensa que eu tô sofrendo, chorando de amor. Olha eu aqui, senta e assiste, eu tô tomando tornazinho da sua burrice. Olha eu aqui pra mim, você nem existe. Agora estamos quises, você também nem vou te. Olha eu aqui, senta e assiste, eu tô tomando tornazinho da... Olha eu aqui pra mim, você nem existe. Agora estamos quises, você também nem vou te. E quais são os planos pra 2016? Então, continuar igual, né? Vai continuar. Se Deus quiser. Acho que é dar continuidade, gravar novos trabalhos aí. E torcer pro pessoal aceitar da mesma maneira que aceitou o primeiro, graças a Deus. E continuar colhendo os frutos desse primeiro trabalho até a gente gravar o outro. Esse Deus quiser. Onde você pensa que vai, senta aqui e ainda não acabou. Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou. Que eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir. Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz e fez. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. DIA! 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 Te amo! Te amo! Se você não lhe prometido, aquele amor gostoso, faz de novo contigo. Quero sentir sem sucesso, veja o corpo sua. Então o que? Então apente o celular Vou brincar no socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Hoje eu vou continuar Quero sentir seu cheiro Em seu corpo suave Então o que? Então apente o celular Alô Brasil, isso aqui é Araras Olha a energia desse povo Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheiro Em seu corpo suave Então o que? Não apente o celular Tô gritando socorro Aquele amor gostoso Quero sentir seu cheiro Em seu coração Então o que? Não apente o celular Ela estava ali sozinha Querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado Pra pagar pela bancada Pode acreditar, então Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Oh cara, vou te avisar Sentia lenta que mostra de par Agora pra todos os homens que tem uma mulher Complicado e perfeitinho, tiro o pé do chão e vem Mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama era um vento maior A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe, deixou meu bocão Era só a arte de vermelha e a cia É campeão do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua te ilumia A doida tá me deixando a hora Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Estive olhando desse jeito ela me tem nas mãos Meu filho ainda aguenta, quem mudou? Quem tá feliz? Tira o pé do chão e vem Complicado e perfeitinho, você me apareceu Era tudo o que eu fiz Me diz aí! Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Seu navor é navorinha Mulher de vozes Seu navor é navorinha Mulher de vozes Mulher de vozes patro